13 de agosto, Santos Ponciano e Hipólito Ponciano foi eleito Papa em 230, naquela época a igreja era perseguida fortemente, assim ele se destacou em confirmar a fé e consolar os cristãos ameaçados continuamente pelas injustas estruturas imperiais, quando denunciado ao imperador Maximin, que o exilou na ilha da Sardenha e condenou aos trabalhos forçados nas minas de ferro. A mesma sorte coube ao presbítero Hipólito, Juntos eles sofreram o martírio no ano de 235. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, quisesse que São Ponciano e Santo Hipólito governasse todo o vosso povo servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Pediem paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Senhor vos acompanhe.